Olá meus passarinheiros, vocês conhecem as variedades de espécies de azulão? Então nesse vídeo vamos conhecer um pouco mais sobre as variedades de espécies de azulão. Caso você goste do vídeo, dê seu like e não é inscrito aqui ainda, inscrevam-se. Se gostar mais ainda, compartilhe o vídeo. Azulão é também conhecido como Azulão Bicudo, Azulão do Nordeste, Azulão do Sul, Azulão Verdadeiro e Azulão da Mata. Vocês conhecem essa espécie com outros nomes? Deixe aí nos comentários. Vários, essa espécie tem um bico avanjatado e negro, os machos são totalmente azul escuro, a fêmea e os filhotes são totalmente pardos, os machos filhotes vão pegando a coloração azul pelo tempo. Existem várias subespécies dessa espécie de Azulão. Por exemplo, o Azulão do Sul do Brasil possui o tamanho corporal mais avanjatado quando é comparado com o Azulão do Nordeste. Vamos ver os nomes científicos de cada subespécie e suas características. E vamos escutar um pouco do canto do Azulão. E se Luiz. Tem uma répondida tão bonita? Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos escutar um pouco do seu canto. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal e ative o sininho. O azulinho também é conhecido como azulinho do sul. Mede cerca de 14 a 15 centímetros de pimenta. Quase que uma miniatura do azulão. As fêmeas e os filhotes também são pardos. Vamos escutar um pouco do seu canto. Se inscreva no canal e ative o sininho. Então é isso aí amigos passarinhos. Espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou do vídeo, deixe seu like. Assim vocês ajudarem mais o canal. Não é inscrito ainda? Inscrevam-se. Sempre estamos com vídeos novos aqui no canal. Tem sugestão? Deixe aí nos comentários. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Falou!